Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos meditar a Palavra de Deus, hoje, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, se não o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha que forte essa palavra. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito do mundo. Mas, recebemos o Espírito que vem de Deus. Então, no dia que você foi batizado, você não recebeu o Espírito de mundo. Você recebeu o Espírito de Deus. Para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Olha que lindo isso. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. E veja, aqui não tem sabedoria humana que vai explicar os dons de Deus. Mas, com a sabedoria aprendida do Espírito. Olha que lindo isso. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual a realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais. Então, se você fica só no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Olha que forte isso. Aquela pessoa que só quer ficar no seu psicológico, ela não vai aceitar as coisas de Deus. Pois, isso lhe parece uma insensatez. Ela vai olhar as coisas de Deus e vai falar, não, mas isso é insensato. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Nossa, fantástico isso. Gente, isso é muito forte essa palavra. Paulo faz a distinção deste homem psíquico e do homem espiritual. Podemos até dizer do homem carnal e do homem espiritual. Abra sua Bíblia em... Vamos continuar com Paulo. Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 7. Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 7. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Veja, Paulo faz uma distinção entre carne e Espírito. O que o Espírito quer, a carne não quer. O que a carne quer, o Espírito não quer. Há uma distinção? Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 17. João capítulo 14, versículo 17. Veja, Paulo está falando que para conhecer Deus, nós precisamos viver no Espírito. Só através do Espírito eu vou conhecer as coisas do Espírito. E este Espírito é o Espírito da verdade. João 14, versículo 17. E o Espírito da verdade, preste atenção, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. O mundo não pode conhecer esse Espírito da verdade, porque quer permanecer na mentira, porque não quer acreditar em Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Muitos não compreendem isso. Veja que a Bíblia está dizendo, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. A linguagem da cruz é loucura para este mundo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 3 a 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 3 a 4. Se o nosso Evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Para os incrédulos cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Gente, olha que forte essa palavra. Então, Paulo está falando que tem pessoas que não vão entender a mensagem do Evangelho. O Espírito da verdade o mundo não pode conhecer. Por quê? Porque quer continuar na carne, quer continuar nos prazeres deste mundo. E olha o que Paulo está dizendo agora. Se o nosso Evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Para os incrédulos cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estão obcecados. Então, ficou com o entendimento escurecido, ficou com o entendimento obscurecido. Por quê? Porque não quer aceitar a luz, porque não quer aceitar a verdade. Irmão, irmã, aceite a luz, aceite o Espírito de verdade. Que você seja aquele que crê em Jesus Cristo, para que você tenha o conhecimento da verdade. Mande esse vídeo para alguém. Muita gente está precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.